De lua, da brisa sem tomar, eu no teu olhar, uma estrela no céu Sinto o teu desejo, a querer o teu beijo, arrola uma lua de mer, de mer Danço a rolar o que riu, tchá tchá tchá, só uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sem somar, quero ouvir você chamar